A gente já está aqui com a Serena de Campo Grande, se preparando para entrar agora na Intendente Magalhães. Eu estou aqui com o coreógrafo da Comissão de Frente, o Alexandre Medeiros. E a gente estava aqui conversando que essa chuva, apesar de ter apertado, ela é para lavar a alma e para entrar com muita alegria ainda mais na avenida, não é mesmo, Alexandre? Fala para a gente o que a Comissão de Frente, a Serena de Campo Grande, vem falando da Mãe África, né? O que você traz para a gente de história para contar? Então, a comissão hoje, ela mostra toda a força da África. Não só na coreografia, como na expressão corporal, né? E a gente vem mostrar que, por mais que aqui somos o Brasil, nós somos um mundo só, um mundo de amor, um mundo de paz. E a África vem hoje representar o Serena de Campo Grande, a dor, a tristeza, mas a garra que o povo africano ensina a gente a viver. Com garra, com ginga, samba no pé, daqui a pouco, Serena de Campo Grande. É com vocês aí no estúdio.